O evento aberto a participação popular, especialmente destinado a conselheiros tutelares e demais integrantes dos conselhos ligados à preservação de direitos, é organizado pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, com apoio da Secretaria de Assistência Social. O objetivo da formação, ministrada pelo consultor dos direitos da criança e do adolescente, Luciano Betiatti, é fortalecer a rede de proteção à criança e ao adolescente, além de esclarecer as atribuições do Conselho Tutelar na articulação desta rede. Primeiro, falar da importância de capacitar não só os membros do Conselho Tutelar para o atendimento da criança e do adolescente, que teve seus direitos ameaçados ou violados, mas toda a rede de atendimento que está aqui na cidade. Temos aqui o pessoal da saúde, da assistência à educação, para entender de fato qual é a real do Estatuto da Criança e do Adolescente. Há muita confusão a respeito disso. Quais são, de fato, os direitos que a criança e o adolescente têm a partir do Estatuto? A grande crítica que a sociedade, a comunidade faz, é que o Estatuto deu direito demais, que está sobrando direito. E por causa desse direito, a criança e o adolescente deixou de ter uma autoridade sobre ela. Os pais perderam a autoridade sobre os filhos, o professor perdeu a autoridade na sala de aula, o policial perdeu a autoridade na rua. E o Estatuto da Criança e do Adolescente não trouxe nenhum direito que viesse violar essa autoridade. Então, a capacitação aqui acontece justamente para alertar a rede que é preciso não só esclarecer a sociedade, mas atender muito bem essa criança que teve direitos ameaçados ou violados, ou está violando direitos, como é o assunto aqui do final do dia. Luciano Betiatti foi conselheiro tutelar por dois mandatos. Hoje, é escritor, conferencista e coordenador de seminários sobre direitos humanos e temas relacionados à infância e juventude. Um dos destaques do seminário que acontece aqui em Sorriso foi o debate sobre a redução da maioridade penal. Luciano explicou, através de números, que as medidas socioeducativas são mais eficientes que o sistema prisional para os menores infratores. Todo mundo que é favorável à redução da maioridade penal, e a maior parte das pessoas são favoráveis à redução, não conhece os reais números, o que de fato há de, eu vou usar a palavra punição sabendo que não está correto, mas de sanção ao adolescente, por exemplo, comete um ilícito. Nós temos as medidas socioeducativas que funcionam muito mais que o sistema prisional. Nós temos as medidas socioeducativas que vão desde uma advertência, passando pela obrigação de reparar o dano, reparar financeiramente mesmo, até a privação de liberdade por até três anos. E dados do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, mostram que o índice de reincidência do adulto que está no sistema prisional de hoje no Brasil é muito maior do que o índice de reincidência de um adolescente que está no sistema socioeducativo. O índice de reincidência de um adulto, por exemplo, ele comete o ilícito, é condenado, paga a pena e sai, 75% volta a cometer. E o adolescente, cerca de 15%. Quer dizer, o estatuto funciona muito mais, mas as pessoas querem uma justiça imediata. Na verdade, a justiça imediata tem outro nome, vingança. Na verdade, o sistema funciona muito mais com o estatuto de criança e adolescente que traz medidas para não só proteger crianças e adolescentes vítimas, mas também de tratar da criança e do adolescente que faz vítima. Além deste assunto, Luciano está abordando a violência doméstica, a violência contra crianças e adolescentes, pedofilia, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, atribuições do Conselho Tutelar e o Estatuto da Criança e do Adolescente. A capacitação que é aberta ao público acontece na Câmara de Vereadores e encerra às 17 horas de hoje.